Aqui é o Metal Omega, estou aqui com o Moto X Play, lacradinho, zerado, acabou de chegar, está à venda para você com garantia, o Moto X Play que é o lançamento da Motorola e tem tudo para te atender, ele é o substituto aí da linha Moto X, a Moto X2, tá? E ele tem, ele é dual chip, ele tem um processador octa-core de 1,4 GHz, memória pode ser expandida para até 32 GB, ele tem GPS, vídeo em Full HD, foto, ela tira a foto em 20, a câmera dela é de 21 megapixel, display 5.5 polegadas, com a resolução de 1920x1080, e ele já vem com Android 5.1.1 Lollipop. O que mais podemos falar aqui? Ele pesa 169 gramas, está num belo custo-benefício, tá pessoal? Ele tem a rede GSM Quadband, de 850, 900, 1800, 1900, é disponível também no single SIM, o chip, ele é o nanochip, ok? O processador é um Cortex A53, o chipset é Qualcomm Snapdragon 615, MSM 8939, GPU Adreno 405, 2 GB de memória de RAM, o microSD, ele é expansível até 128 GB, ok? A densidade dos pixels é de 401 ppi, e o que mais aqui que podemos destacar deste novo smartphone? Acho que é, acho que é isso, né? Ele vem, ah, a bateria dele, a bateria dele é de 3630 mAh, ok? Está disponível aqui para você, é só você clicar aí no link do anúncio, beleza? Muito obrigado e até a próxima!